Salve rapaziada, esse é o meu vídeo pra mais um vlogzão da minha vida aí cachorro Rapaziada, eu vou tá agora saindo com a minha família, tá ligado? Indo pro Ronezinho com eles Ronezinho, indo pro médico com eles Sendo que nem eu vou passar rapaz Mas vamos se trocar né cachorro Passar pelo recusão não pra ficar cheiroso Ó, precisa ter cheiroso rapaziada Mas é caro pra caramba também Vou jogar aquela fita de time com ele né cachorro Não pode faltar nunca né passinho Aí eu já era rapaziada Aquele kit perfeito pra ir no médico Chama Mano e olha meu espelho Isso aqui tudo ó, mancha, pá Olha isso aqui, olha o tanto de sujeira Meu Deus mano Isso tudo rapaziada, sabe o que é? É espinha que eu fico estourando e passo aqui ó E eu com a minha mania de ficar estourando espinha mano Isso que deixa meu rosto manchado mano Eu não consigo parar de estourar espinha Eu vejo o vagar amarelo no meu rosto e já começa a espremer Esse bagueira é foda E rapaziada mano Tô meio sei lá parceiro Ultimamente desmotivado Sei lá mano Estranho, tá ligado? Eu me preocupo muito com as paradas de vídeo aqui pro canal Tal que já sai vídeo Coisas pra filmar mano, tá ligado? Eu tiro coisas do fundo do buraco, tá ligado? Pra filmar, pra deixar um vlog da hora mano Eu acho que as vezes é Deus Não, as vezes não É certeza, é Deus, tá ligado? Coloca uns bagueira pra me filmar, tá ligado? Pra me continuar mano, tá ligado? Pô, tá sendo difícil família Pá mano, eu tenho a cabeça muito louca, maior duvidosa Cheio de dúvida Se eu gravo isso, aquilo Se eu faço isso Pá mano Ó Quem chegou aqui do nada Ô, você vai passar o que? Vamos no médico Fizendo de próstata Próstata? É Relaxa, relaxa Continuar gravando Porque eu acredito Deixa eu falar, parça Deixa eu falar, mano Você não deixa nem eu falar Cala a boca Oxe, parça Estou desabafando com a rapaziada aqui no canal Hein, rapaziada Mas eu acho que, mano Vai chegar um tempo que Do nada Pro fachado vai virar, tá ligado? Pá, mano O vídeo vai estar baixo Do nada Eu acho que vai ser assim, né? Eu acho que vai ser assim Você não deixa nem eu falar Sai do meu quarto Tá baixando o que aí? Para de mexer nas coisas do dentista, mano Nem eu sei o que Pra que serve isso aqui Deixa eu sentir o gosto, parça Só um pedaço Não, isso aqui não sei nem o que é, mano Não, nem ela Quero dar o aparelho, pai Deixa eu pagar aqui Seu curioso Não precisa de aparelho mesmo Mas já, já, nós tá saindo, família Vamos puxar pro médico, né? Vou filmar lá O Vinícius fazendo o exame de próstata Ai! Relaxa Aí, já tamo puxando Deixa o portão aberto Que eu tô subindo Já tamo puxando pro hospital Não, ó, velho De bolsa da Gucci, parceiro 40? Gucci, mano Quanto, né? Milionária Todo mundo puxando pro médico, parceiro Vai passar no médico também? Não Vai? Vai passar no médico? Vai passar no médico? Vai passar no médico? Vai passar no médico? Não A vez de bolsa da Gucci, rapaziada Caraca, mano Tá Chega o chão, xingando É, xingando A bolsa original Cadê? Vem, mostra aí Mostra aí a bolsa E você tem mó tempão, né? Até eu tentei roubar essa bolsa Também, achando lixo É louco E o carro tá como? Parecendo a sala, né? Mano, quente Agora não tá, mas Porque tá batendo o vento, né, parceiro? Ô, vamos todo mundo Até no raposão ali, ó Nossa, você é louco Nada lá, raposão, parceiro Mistura Vamos ver se o velho é bom de bariz, ó Vamos ver se ele consegue estacionar aqui, rapaziada Quero só ver, ó Eita, vai bater Eita, meu Deus do céu Ah, mó espação, dá pra estacionar suave Nossa, um carro e uma moto Dá pra estacionar duas motos do lado ainda, ó Nossa, mó espação, sério Eu pensava que era fininho o lugar, mas mó espação Mas rapaziada, nós vamos andando até o hospital Pra o pessoal passar Vai estar aqui no estacionamento Nossa, nossa, essa moto Que chave, mano Cabe você no porta-mala, Vinícius Rapaziada, nós tá puxando pro médico, ó Família toda andando Olha o casal Olha o casal Meu Deus De Gucci Balmain Ó a doutora Adelane Quem me se quer, véi, ó Você pede um beijo Eu te dou um carinho Você pede um queijo Eu te dou um pãozinho Chegamos, rapaziada É aqui, mãe? Mas aqui nem tem cara de médico Ah, não, aqui é o médico mesmo Olha o tanto de gente lá dentro Aí, coloca a máscara, gente, vai Chegamos, rapaziada Vamos pegar a senha Cadê a senha? Qual senha? Vai demorar? Aí, rapaziada Número 6.334 E tá no número 6.332 Rapidinho, né? Nós tem sorte que vai pegar o número rápido Estouro Aí, rapaziada Não quer pagar a consulta, ó R$25,00 Tá em choque de pagar Ela me chama pra pagar Pra eu pagar a consulta Vai pagar a consulta, toma Não fui eu que marquei Não fui eu que marquei Não, mãe Mas isso não Deixa ele pagar Quer pagar não, família As ideias desse moleque Na hora da cantina Não paga uma coxinha Sai fora, mão de vaca Tem água gelada E água natural Você quer? Natural Natural? Eu quero gelada Olha, rapaziada Que da hora, mano Tem máquina de café expresso Caputino Café longo Chocolate E tá pegando, né? Quando é de dinheiro Tá pegando, né, pai? Agora, quando não é de dinheiro Tá quebrado Igual essa aqui, ó Aí, ó A doutora dele Tá tirando os mamates da bolsa Olha você Tá rica Não, inteira do café 50 centavos Daí Vamos lá, vamos lá Olha, rapaziada Como funciona isso aqui, mano Moeda aqui, ó Tem que colocar a moeda aqui É um e cinquenta Se não for Se não for, mano Cadê? Calma aí Vou colocar Uma por vez, pai Você coloca Primeiro de um real, né? Vai, vai, vai Acho que vai dar certo Você der errado Vai, vai, vai Aí, ó Foi uma Calma, calma, calma Aí, a segunda agora E agora? Calma aí Acho que a gente tem que escolher, né? Escolha aqui Calma aí Ah, tem que levantar Coloca aí Onde que é o negócio? Aqui, ó Aí, coloca certinho aí Fecha, fecha Fecha Acho que é aqui, ó É aqui, ó Quebrou a máquina Eu acho que é aqui Não tá ainda não, família Não Roubaram o nosso dinheiro Roubaram nós, paça Tem que esperar aqui Passar aqui, ó Vai pra baixo Vai pra baixo Tá com parana, João Rapaziada, tá bugado, mano Isso que dá Vem aqui não saber mexer nos bagulhos Ah, tem instrução Calma Primeiro passo Joga as moedas Segundo Escolhe mais ou menos Clica na opção que você quer E depois joga o copo Calma Já sei, já sei Segura aqui, segura aqui Tá fazendo, pai Tá baixando sozinho Tá fazendo, tá fazendo Aí, ó Tem que escolher a opção aqui, ó Aqui, ó Chocolate com canela Cliquei Oxi Saiu outro copo Em cima do outro, rapaziada Não, tá saindo Saiu açúcar É câmera, moça Você tá filmando É, eu filmo Aqui, ó Tô filmando o café, ó Tá saindo agora Lanterna Aí, moça Acho que foi agora, hein Cadê? Vai, vai Tira agora aí Não, calma aí Tem que fazer barulho Não, retirada lá Retira aqui, ó Puxa aqui, ó Cuidado pra não cair os dois copos Vai se dar certo, calma Aí, já era Deixa eu ver Colherzinha também, ó Tem a colherzinha, vim? Agora foi Obrigado, tá, moça Ajudou a gente, fi Já era Glória a Deus Aí, família Já pegamos o cafezinho Já expresso, ó Caputinho Chocolate com canela, parceiro A moça vem ajudar a nós E ela pensou que a câmera Era uma lanterna As ideias Não, sai fora Que é só meu, curiosa Vai pra lá Aí, vou provar, rapaziada Vamos ver se o bagulho é bom Olha como já tá ficando Tá saindo espuminha Deixa eu ver É muito ruim, viado Aí, a Laurinha Gostou do cafezinho? Tava bom? Tava bom Gostou, já acabou com tudo Caraca, mano E deu mal dor de cabeça Bebi a parada E dor de cabeça Aí, cê vem aqui Cê espera, hein Não vai mudar nada Não cê fica reclamando Tipo Aí, ó Só foi começar a reclamar Que já passaram já Os dois de uma vez ainda Próxima etapa, fi Para fazer os exames de próstata Falou, grábis Vai lá, grábis Fazer os exames de próstata Já é o grábis Saiu por ali Entrou por aqui Saiu por ali E doeu, pai? O exame de próstata? Doeu? Ixi, já era Nossa, é verdade É exame de próstata mesmo Eu tava zoando aqui, rapaziada Falando que era exame de próstata Zoando, mas é verdade, mano Ele tem 40 anos, parceiro Ih, pai Chegou a sua hora, hein Vixe, depois você fala se doeu ou não, hein Foi ótimo Aí, o título desse vídeo vai ser Chegou a hora do meu velho fazer exames de próstata Olha, tá em choque, rapaziada Passando a mão no cabelo Ele falou, caramba Cheguei nos 40 Ixi Olha, vai com tudo Vem a bundinha dele Vai tomar uma deitadinha Rapaziada, tá no B.O., meu velho Vixe, mano Caraca, viagem Fudeu de velho É verdade Esse exame do pai Eu pensava que era mentira Mas é verdade Tava zoando Meu pai, depois de sair do exame Ai Vamos ver como ele vai ser, rapaziada Depois do exame do próstata Jão, senta aí que eu vou te explicar agora o que aconteceu Pensava que era brincadeira, parceiro Mas o pai fez 40 anos E a gente vê quem tá indo fazer Exame de próstata Ele tá indo fazer agora, mano Vixe, pai E aí, doeu? Caraca, rapaziada Nem doeu o exame de próstata dele Foi bom, ele gostou Agora o seu exame vai ser qual? Próstata Próstata? Vai ser exame de próstata também o seu? Deixa eu ver então É zoeira Você é o próximo Você é o próximo, tio Mãe, conta a verdade Ele fez? Fez Foi uma delícia Ai, pai Para Você também que tá assistindo o que vai fazer 40 anos em dia Vai chegar a sua vez E ele falou que é bom Você vai gostar também Meu exame passa aqui Foi consultado Recomenda, pai? Bom, recomendo Vai, calma Era negão ou era branquinho? Japonês Japonês? Ixi, então foi uma maravilha Chegou a sua vez, hein? Chegou a sua vez, Início Chegou a vez do Vinícius de tomar o exame de próstata E aí, viado? Doeu? Doeu já Eu tenho Parkinson Doeu? Demais, viado Deixa eu ver Aí, família Tô no banheiro aqui masculino, mano Que fedor da priva, parça Oh, meu Deus Que fedor Nossa senhora Que fedor, mano Mano, vou sair daqui logo Não dá, parça Papo é tu mesmo Pra gente ter vontade de mijar Graças a Deus Nós saímos do médico Todo mundo tá bem Todo mundo fez exame de próstata, tá ligado? O pessoal tá zero, parceiro Aí, família Aqui tem café de graça Nós vêm no dentista agora pra agendar Tem café de graça Só pegar Com a surquinha Esquece Já era, meu parceiro O cafezinho tá aqui, ó Até com açúcar Dá até pra escolher de graça ainda Não dá, esquece Aí, rapaziada Nós tá esperando meus pais aqui, mano Tá passando no dentista Vai demorar pra caramba, mano Eles tá tudo aí dentro aí, ó Tudo aí dentro Esperando chamar Tá sentado, mó cota Vai demorar, hein, família Papo é tu mesmo Vai demorar pra caramba Aí, quem de vocês Nunca fez isso aqui com copo, ó Isso aqui é só ozerica Se você já fez isso aqui com copo Deixa o likezão Comenta aí embaixo Os seus cornos Mano, que bagulho chato, pai Se eu ficar escolhendo roupa, mano Mulher demora, mano É lindo Mulher demora pra escolher roupa até de criança, mano Nem é pra ela e demora, viado Não, vai ser não Você nem cabe nisso, né Minha boneca Deixa eu ver com o sapatinho Ó, mãe Esse bucho da Nike, toma Qual o preço? Nossa, chique, hein Dezoito reais, mano Cadê? Caramba, pai Leva, leva, filho Pra suas bonecas ficarem chave Caramba, zé Demora, mano Cê é louco Escolheu nenhuma roupa ainda, pai Vai, velho Quando eu chamo de meu colégio É só a roupa do Corinthians, só Mais um dentista, rapaziada Vamos pra mais um dentista Esperar mais, mano Vai, 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 vai Olha aí, esse aqui é chique, hein Pra essa casa Aí, pai, só Tem corredor de tatuagem lá em cima, gente Vamos lá, rapaz, uma tatuagem Sobe lá, então Vai lá Que menina curiosa Vai, vai, vai Vai, vamos subir, vamos subir Vamos lá, vamos lá, então Vai, vai, vai Rapidinho, rapidinho Vai, você Vai Deixei ela sozinha Deixei ela sozinha Ficou sozinha É escuro É escuro lá em cima Calma aí, vamos lá Cadê, vamos ver, família Calma aí, deixa eu ver por aqui Olha aqui, tem um lugarzinho churrasco, pá Nossa, aqui é escuro, gente Vamos lá em cima, vamos lá em cima Vamos lá Nossa, é mó escuro Corre, olha o demônio Aí, nós tá aqui na minha mulher agora Um bagulho de boneca Que vende tudo aqui, mano Porque não aguenta ficar parado mais, mano Tá parado um tempão E a velha, a gente tá vendo o negócio aqui De comprar de, ó, são com as coiseiras Nossa senhora, mãe, ó O preço da coiseira Cara, o papel, você vai dar conta com as coiseiras Que é o paraíso da velha, ó Ela passa com o olho brilhando, ó Prato, colher, panela, tampa Parece da velha Mano, nós era menor Eu e meu irmão Lembro que passava aqui Aqui era só boneco, ó Desse jeito, ó Só boneco tinha aqui Nós passava aqui Nós ficava o couro brilhando, parceiro Nossa, vem ver Caraca, Jão Olha esse bagulho Olha esse daqui, Jão Nossa, é aqui, liga, rapaziada Não, liga não Tá sem a bateria Ah, tá sem a bateria Mas, ó Até a bolinha, família Toma, vamos ver se é boa Ó, ó Na cita Ó, ó Eita, caraca Pra vocês, hein Se eu acertar, vocês deixam o like Eita, foi no outro lado Dá like É sério, dá like, por favor Aí, rapaziada Se tiver isso aqui quando era menor, mano Olha isso aqui, viado Se for um sem álcool Nossa, isso aqui não é sem álcool Aqui, ó Uns mil conto brincando E aí, galerinha Belezinha? E aí, galerinha? Belezinha? Beleza Vamos puxar Porque aqui não tem nada de bom Só tem coisa pra gastar com criança Eu queria só um bonequinho do Batman Aqui estamos lá de novo Esperar mais duas horas Sentado com o quadrado Aí, o velho tá passando o parceiro Chama Já tá passando, graças a Deus Graças a Deus, rapaziada Terminou Deus é bom Depois de mais de três horas sentado Nossa, mano, sacode, hein, já Vai, Deolone Vai, Deolone Pode ir, vai Só vocês dois, pai Pode ir, já Primeiras amas Primeiras amas Ai Vou ficar na janela Agora nós vai passando açaí, tá ligado? Açaí com paçoca Açaí Açaí Gostou Aqui tem uma Açaí Tá bom, para, para, para Açaí Rapaziada, o pai já tá lá no toque da nave Porque mas aqui é o toque, tá ligado? O dão tourado, daquele jeitão Foguetão Magado, pode trás, o rabotão Imbicaram, mas navegaram Sai, solta meu foguete, cara E rapaziada, mano A câmera tá descarregando já Dá nem pra filmar muita coisa, mano Qualquer momento ela pode desligar Pode desligar agora, tá ligado? Eita, desligou Mas não desligou não, tô zoando Eu que desliguei só pra zoar Idiota, né? Mas a família tá como, fi? Faz sempre que não dava um rolêzinho com a família Desse jeito assim, ó Médico Tomar injeção, exames de próstata Várias coisas Rapaziada, eu já cheguei aqui em casa já, família E, mano, a câmera tinha descarregado no mercado Bem na hora que eu falei do exame de próstata Dando meu pé Essa ideia, rapaziada Pra você ver, mano Descarregou bem nessa hora Mas eu tô comendo aquele lanchinho do nada Meu pai faz esse lanche e dá Tá, prela Vamos comer, né, papai? E pra vocês verem, mano Tô comendo meu lanche aqui Tô lembrando, rapaziada Mano Eu tava no meu quarto Tô mal tristão Acordei hoje Porque eu não tava conseguindo gravar nada Não tinha nada pra mim gravar de interessante, tá ligado? E, tipo, mano Parecia que tinha uma coisa puxando eu, mano Eu tava querendo gravar Mas tinha uma coisa parecendo puxando eu Pra mim não gravar, mano Tá ligado? Aí do nada, mano Eu fui lá pro quarto E meu irmão tava indo no hospital E a família toda só não ia e eu Ia ficar aqui em casa amoscando Aí eu falei E aí, cuzão Vamos com nós, mano Gravar alguma coisa Aí do nada, mano Tava mal tristão Vencendo no canal No vídeo, mano Aí eu falei Vou rir, mano Pra você ver como Deus, mano Olha as pessoas no nosso caminho Pra fazer as coisas, tá ligado? Isso é maravilhoso Minha família é maravilhosa Esse lanche é maravilhoso também Deixa eu comer aqui, rapaziada Meu sonho era fazer isso Eu vi os youtubers fazendo isso na edição E saindo na cara e voltando Caraca, meu sonho era fazer isso Eu já fiz esse bagulho agora Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vlogzão bolado Eu espero que vocês gostem Esse vlog significou muito pra mim, tá ligado? Questão de várias coisas Eu espero que vocês gostem Se gostou, deixa esse likezão Se inscreva no canal se não for inscrito Ativa o sininho pra receber todos os vlogs que tá vindo Vai vir muita coisa boa se Deus quiser Vai vir, vai vir, eu acredito Comenta o que você achou Compartilha o canal com seu avô, sua avó, seu cachorro Todo mundo Tamo junto, família Até o próximo videozão Calma aí, calma aí A última vez, tá ligado? Porque esse que era o meu sonho Aaaaaaah